O Campus Ipanguaçu está promovendo durante essa semana a jornada de formação em meio ambiente e tecnologias renováveis. Mais de 120 participantes, entre alunos do Instituto e profissionais que trabalham nas atividades da região do Baixo Açu, vão ter a oportunidade de se reciclarem nas áreas de preservação ambiental e economia sustentável. A programação vai até o dia 1º de setembro e os participantes vão receber certificados pelos cursos. O IFRN sempre se preocupa com a qualidade de vida de seus servidores e é por este motivo que o Instituto incentiva a prática de atividades esportivas. Desta vez está todo mundo convidado para participar do 5º Passeio Ciclístico da Cidade do Natal. Vamos saber como participar com a repórter Bruna Evangelista. O 5º Passeio Ciclístico da Cidade do Natal acontece no dia 2 de setembro e a organização ficou por conta da coordenação de assistência ao servidor aqui do IFRN, a COAS, a ONG Baobá e a Federação de Ciclismo de Natal. Aqui comigo está a Isabelle Viana, que faz parte da COAS, e vai explicar um pouco mais sobre esta edição do evento. Boa tarde, Isabelle. Então, quem pode participar do passeio? O passeio pode participar de toda a comunidade de Natal, porque esse passeio em si foi organizado pela Federação de Ciclismo e a ONG Baobá. Nós aqui da COAS nos inserimos no passeio e convidamos os servidores, seus familiares e amigos e todas as pessoas que gostam de pedalar sobre duas rodas. É necessário fazer a inscrição para poder participar do evento? Isso. Os servidores aqui do IFRN e seus convidados poderão se inscrever na COAS, trazendo um quilo de alimento não perecível, que no dia do evento será trocado por uma camisa, para ficarmos todos personalizados. Onde vai ser a concentração do evento? Qual vai ser o percurso que vai ser realizado pelos ciclistas? Isso. Haverá uma primeira concentração lá no favorito da engenheira Roberto Freire, que é o pessoal, toda a comunidade de Natal, que foi convidada pela Federação e pela ONG Baobá e todas as pessoas que têm essa luta contra o aquecimento global e mais saúde e qualidade de vida para o natalense. Nós, de a COAS, convidamos os servidores e seus convidados a se concentrar na frente do Campo de Natal Central, onde outro grupo também irá se concentrar. Aqui nós esperaremos o grupo que vier do favorito e quando chegar aqui nós acompanharemos em direção à Cidade Alta, na Praça André de Albuquerque. E é lá que vai encerrar o passeio? O que vai acontecer lá? Isso. Lá vai ter um abraço simbólico na Praça André de Albuquerque, que já é o quinto, e para a conscientização contra o aquecimento global, saúde e qualidade de vida. Já que a COAS, a Coordenação de Assistência ao Servidor, a função dela é conscientizar o servidor e seus familiares com relação a essa qualidade de vida, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, incentivando nessas atividades de lazer. E terão atrações musicais, oficinas, eu acho que terão atrações para todas as idades. Obrigado, Bruna. Para tirar outras dúvidas, é só ligar para o 4005-2727. Você já pensou em fazer uma viagem ao passado? Bom, tem gente que deixou alguma coisa pendente lá atrás e às vezes tem medo, ressentimento de voltar e resolver. Mas essa não é a visão do artista paraibano Tony Neto. Em uma video-instalação intitulada Antálgico, ele nos convida a fazer essa viagem, que pode ou não curar nossas feridas. É uma forma de encarar melhor a realidade e de se auto-reconhecer como ser humano. Do meio dos escombros surge uma história sem tempo, sem data, mas com inspiração. As minhas referências principais são dois, né? Que é Limite, do Mário Peixoto, o filme, que é um filme realmente que lembra muito a atmosfera do vídeo Antálgico. E também um artista plástico chamado Mike Kelly, que trabalha também com esse tema, assim. Ele recolhe brinquedos que ele acha na rua e põe no espaço expositivo. Foi nesses artistas que o paraibano Tony Neto se inspirou para a produção do video-instalação Antálgico. Um trabalho que mistura sentimentos em um ambiente de memórias. A projeção sobre os entulhos revela a dor de uma jovem que caminha angustiada. E o local escolhido para a exibição dessa cena não foi em vão. Os escombros que vieram da Universidade Federal da Paraíba lembram uma fase vivida pelo autor. A história não tem uma narrativa exata. Ao entrar nesta sala, é possível retornar ao passado e ir ao encontro de lembranças que, de uma certa forma, estão presentes em nossas vidas até hoje. Foi assim com o auxiliar de Serviços Gerais do Campo e Cidade Alta, José Alexandre. Ele ajudou a montar o cenário da exposição e foi mais além. Depois de pronto, foi a hora de não apenas visitar o espaço, mas fazer uma viagem à infância. Uma obra dessa, nunca vi na minha vida sobre isso. E esse evento, quando está acontecendo aqui, marca a minha história. Da infância que eu sofri muito, eu tinha meus oito anos, comecei a carregar medalhas na casa do meu pai e sofrendo, se acabando para manter uma vida regra, composta. Sentimentos compartilhados por Conceição Rolim. Ela é a artista visual que dá vida ao vídeo. São memórias de um espaço que nós convivemos juntos, que foram escombros do Abacatão, um prédio da Universidade Federal da Paraíba, que foi destruído recentemente. E eu estive lá para fazer a performance e caminhar pelos escombros para representar o que nós estávamos sentindo, a nostalgia que isso causou para a gente, já que significava uma perda. Além da obra, digamos, principal no canto da galeria, é possível mergulhar na infância do artista Tony Neto. É o imo, o retalho de histórias que se somam em um único personagem. Nessa mesinha você vai encontrar textos que eu escrevi durante minha adolescência, que boa parte foi vivida no interior da Paraíba. E eu realmente tinha um hábito muito forte de ler Augusto dos Anjos e gostava de realmente escrever como ele, assim, de certa forma como ele. Só que são micro, micro relatos pessoais, realmente. São, na verdade, frases que eu compunho ali, cadernos com frases. Na grande maioria, bem, realmente, tristes. A exposição do artista Tony Neto continua em cartaz na Galeria do Campo Cidade Alta até o final dessa semana, sempre das nove da manhã até as nove da noite. Vale a pena conferir. Bom, o IFRN em pauta de hoje fica por aqui. Outras notícias do Instituto você confere no nosso endereço eletrônico, www.ifrn.edu.br. Na internet você também pode rever o nosso telejornal. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.